canal chakra justo mais um vídeo pra você aqui no nosso canal hoje vou mostrar aqui pra você acompanhar como vale a pena você plantar sementes aí do fruto que você compra no supermercado muita gente diz aí que não funciona que não não nasce então mostrando pra você o resultado olha só no chão como tá cheio de goiaba ali que já caiu eu comprei essa goiaba aqui no supermercado retirei a semente deixei secar por uma semana e olha só como tá lotado de goiaba para todo lado aqui a gente utiliza aqui para fazer suco pode estar consumindo também é muita goiaba dá um zoom para você ver olha só em um ano e meio mais ou menos já começou a produzir as primeiras goiabas e depois com o passar do tempo foi aumentando a produção e hoje está aqui carregadinho perto de goiaba muitas goiabas caem aqui no chão as galinhas comem nem as galinhas deram conta de comer de tanta goiaba que esse pé aqui produziu ele é tão bom olha só como também curvado até fazendo uma curva ali olha de tanto peso que está na ponta aí é de tantas goiabas ele até faz uma curva e depois volta ao normal quando acaba o período de produção é uma dica muito simples então pra você está plantando a sua goiaba basta você comprar goiaba no mercado retirar sementes deixa ela secar em um local que pega sol na parte de manhã por uma semana depois você pode enterrar a semente no solo e diretamente você coloca aí um pouquinho de adubo pode colocar um pouquinho de esterco natural também de galinha de vaca vai funcionar perfeitamente e rapidinho você vai estar colhendo goiaba também aí na sua casa você pode plantar diretamente no solo se quiser plantar no vaso também pode ser mas tem que ser um vaso de no mínimo 100 litros para ter espaço para as raízes espalharem aí no vaso você coloca 30 por cento de adubo natural e 70 por cento de terra vermelha comum que vai funcionar perfeitamente dando uma dica então para você está plantando aí seu pezinho de goiaba com a semente daquela goiaba que você compra aí no supermercado se você gostou do vídeo deixa um like se inscreva no canal compartilha o vídeo nas redes sociais para você dar uma força pra gente e continuar recebendo os novos vídeos que a gente sempre vai postando aqui no canal chakra justo obrigado pela atenção um abraço e até o próximo vídeo